Esquina Marcílio de Sá, com Olimpia Lemes da Silva. Clube Parque Butantan. Esse é um terreno bem na esquina. Olha a situação do terreno. Olha isso, estão jogando entulho em todo o terreno. Já brigamos, já falamos, mas é puro entulho. Não estão respeitando o terreno. A prefeitura não toma nenhuma atitude. Já foi denunciado, existem obras irregulares no local. Todo o local era para ser uma praça pública. E o que acontece? Só temos lixo. As obras são irregulares no local. Estamos tentando que a prefeitura faça a sua parte. Isso é uma obra irregular no local. Olha isso, olha a situação da curva. Aqui temos a avenida, a rua Marcílio de Sá. Aqui temos a rua Olimpia Lemes da Silva. Está aqui, olha. Olhem as placas como estão no local. Tudo destruído. Visão melhor das placas. As placas tortas. Quebradas. Olha isso. E a prefeitura não toma essa atitude. Não, 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 não Obrigado.